E aí Caralho Ih, que é um porco Foda-se Caralho Mentira Caralho, tem um porco, tem um pitbull Caralho, que todo mundo dentro desse carro, gente Ah, mentira que ele vai meter esse porco na rua Cadê o porco? Caralho, cadê o porco, porra? Ué, ele deixou o porco lá dentro? Ou o porco tá no meio de todo mundo? Olha o porco ali Ih, ih, ih Vou sair do Flamengo, ó Vou dar do Flamengo Caralho, pet, filho Olha o meu pet, olha o meu pet, caralho Meu pet Meu pet é pururu, cara Mas ele é a porra do torcinho com o meu pet Pitbull, caralho Porco Que zona Foda-se Caralho Caralho Uau